Música Todo circuito que a gente vai, o seu padrão não cai muito, pelo contrário, não importa o tamanho da cidade, é sempre disso daqui pra cima. Então eu queria parabenizar você, não só pela pessoa que você é, não só por hoje comandar um dos melhores, se não o maior circuito de rodeio do país, mas pelo que você faz, pelo rodeio, pela bandeira do rodeio brasileiro. Tudo bem, Vaguinho, mais uma vez agradeço todo o seu programa, tudo vocês, por estar vindo aqui mais uma vez, mostrar um pouquinho do nosso campeonato, do nosso circuito. Mas a gente trabalha pra todos da mesma maneira, independente do tamanho da cidade, desde a menor cidade que nós fizemos ano passado, eu não sei, talvez a menor seja Oscar Bressane, 3 ou 4 mil habitantes, mas até o rodeio de Jaguariúna, que foi talvez o maior rodeio que nós fizemos, colorado, cara, uma grande festa, mas pra nós não existe diferença de tamanho. Em cada cidade que a gente vai, a gente encontra uma comissão organizadora diferente, e a gente busca sempre estar aqui pra atender os anseios das pessoas que nos contratam. Fazer um bom trabalho, nosso rodeio começa sempre no horário, tem horário pra começar, pra terminar, mas o principal hoje que eu vou dizer a você, que eu penso, é a qualidade dos cowboys que estão participando do nosso circuito. Cada dia eu me emociono quando eu falo dos cowboys, porque eu tô vendo muita gente nova. O rodeio brasileiro sempre teve grandes nomes, como Vilmar Felipe, Rogério Ferreira, sabe? Grandes nomes, ídolos que vão ficar eternos pra toda a vida no rodeio, e hoje o rodeio passa por uma mudança, onde às vezes você vê no rodeio novos competidores, caras que têm 18, 19 anos, não têm um grande nome. Mas aqui dentro, quando abre a porteira, fazem grandes shows de montarias, e isso pra nós é que importa. Um grande show de montarias, que é ter bons touros, excelentes cowboys, um conjunto perfeito, um grande show pra quem nos assiste. Música Agora foram quatro noites, que eu tenho certeza, as pessoas voltam pra casa hoje felizes e realizadas, Fauri. Pelo que vocês realizaram esse ano em linha. A gente procura trabalhar o ano inteiro, e a gente procura sempre estar acompanhando os rodeios, pra trazer o que tem de melhor no momento para o nosso rodeio. E esse ano não foi diferente, fizemos um acerto aí, foi difícil, mas acertamos com o Rogério Pártio, e ficamos aqui. Pra quem esteve aqui, pra quem assistiu, pode ver que nós recebemos aqui o Campeonato Brasileiro do Rodeio hoje. Então nós tivemos aqui sensacionais montarias, grandes competidores, grandes touros, O público compareceu, parabéns a todos, que contribuiu, participou e prestigiou a nossa décima sétima festa do Bom Viver da Cidade de Leite. Música 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 Música